Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Drew League Soccer e dessa vez vou estar upando aí o melhor volante do Drew League Soccer 2023. E sim, o melhor volante AM no caso, né? É o Frederico Valverde, já expliquei porque que ele é o melhor volante, inclusive vou até fazer o comparativo do Valverde full upado com o Modric full upado desse DLS. O meu Modric é lá do DLS20, inclusive eu não liberei o meu Modric porque, na minha opinião, o meu Modric do DLS20 ele fica melhor full upado do que o Modric de agora do DLS23. Mesmo que o Modric do DLS23 continue ali, 94 de overall quando você upar ele. Inclusive o meu Modric do DLS20 ele era 83, eu consegui colocar ele 94 por causa do avanço, né? Que antigamente você conseguia upar até 11 ou 12 de estatísticas quando você ganhava avanço. Vamos lá, focar aqui nas upagens do Valverde. Vamos começar com o físico. Subiu ali velocidade e vigor. Quero colocar logo a velocidade e a aceleração dele no máximo. Opa, ganhei avanço ali na aceleração, maravilha. Quero colocar aí no máximo mais rápido possível, rapaziada, pra poder upar aí a finalização e a entrada também, né? Lembrando, no final do vídeo eu vou comparar com o Modric e com certeza o Valverde vai ficar melhor do que o Modric. Subiu ali a aceleração e força, mais um avanço. Agora subiu velocidade e aceleração, maravilha. Tava difícil subir os dois juntos. Subiu a aceleração e vigor. Tá pegando bastante avanço ali na força, né? Vigor não, confundi, na força, né? Mas é até que é bom, né? Porque o AM também precisa de força. Eu não quero que suba muito vigor, não, mano. Senão eu não vou conseguir upar ali a entrada dele. Beleza, velocidade e aceleração. A aceleração dele ficou 99, só mais um ponto, hein? Vou ter que upar agora com gemas, né, rapaziada? Acabou aí os meus técnicos. Opa, avanço e vai chegar sem de velocidade. Chegou, chegou sim. 100 de velocidade, 99 de aceleração. Tá bom, não vou precisar desse um ponto de aceleração. Não vai interferir em nada. Então vou com técnico, técnico agora. Opa, entrada e finalização. Maravilha. O ruim é que ele já tá quase fulpado, né? Vamos ver o que pegou agora. Ah, passe e controle de bola. Poderia ter caído de novo em entrada e finalização, mano. Vamos ver agora. Caiu na entrada e no controle de bola. Tô aí com 79 de entrada, rapaziada. Ok, vou terminar de upar agora com técnico comum. Pra não gastar mais diamantes, né? Ai, caiu em passe, mano. Geralmente técnico comum dá muitas ar nas upagens. Cai sempre nas upagens que eu não quero. Ó, caiu no controle de bola. Vamos lá, caiu na finalização. Pior que eu não sei se vai upar um ponto, hein, se cair. Vamos ver. Upou, upou, upou. Ah, 0.4 de estatística é osso, mano. Aí é complicado. Não subiu nada. Mas tá aí o meu Valverde, rapaziada. Bom, então peguei aqui um exemplo de um Modric full upado aqui na internet. O Modric do DLS 23, né? Então tá aí. O Valverde ganha na velocidade, ganha na aceleração, ganha no vigor, perde no controle de bola, ganha na força, ganha na entrada, perde no passe e perde na finalização. Então, nas estatísticas gerais aqui dá 5 a 3 pro Valverde, né? Mas vamos ver aqui no que realmente interessa. Velocidade, 100 contra 99. Não vai mudar nada, rapaziada. Aceleração, 99 contra 95. Vai ter uma leve diferença. Mesma coisa ali na energia, que são 3 pontos ali de diferença de energia. Não vai ter quase nada de diferença. Ali na parte do controle de bola, o Modric tem 6 de vantagem. Isso é uma diferença considerável, sim. Vai causar interferência na hora de você executar ali o drible. Só que os dribles, eles estão nerfados nesse DLS, rapaziada. A maioria das vezes que tu tenta dar o drible ali, mesmo que o seu jogador tenha já com 100 de controle de bola, você vai perder a bola porque a marcação em cima do drible tá muito melhor nesse DLS. O que é muito bom, né? Até porque no DLS anterior o Nego ficava macetando o drible do início ao fim do jogo, que era bem chato. No quesito força, o Valverde tem 2 a mais de força do que o Modric. Então, não deveria interferir em nada. Porém, eu não sei se vocês notaram, se vocês já perceberam isso no DLS, mas os jogadores que são baixos, como por exemplo o Modric, que tem 1,72, já o Valverde tem 1,82, ele é uma altura razoável, uma altura média. Os jogadores que são baixos, rapaziada, eles tendem a ter menos força. Um exemplo disso é o meu Messi que tem 90 e pouco de força e quando vai dividir ali corpo a corpo com qualquer jogador, praticamente, ele acaba perdendo a bola. Então, no quesito força, ponto aí pro Valverde. Então, o Valverde vai ser um pouco mais rápido que o Modric, vai ser melhor na dividida de corpo a corpo e vai perder ali no quesito de dribles, né? Só que os dribles não é algo que a galera tá utilizando muito nesse DLS. Pode ser que volte a ser igual no DLS anterior, então sim, seria um ponto importantíssimo pro Modric, mas por enquanto não é algo que tá sendo muito utilizado. Na entrada ali é 10 de entrada a mais, ou seja, vai roubar muito mais bola o Valverde. Uma diferença gigantesca aí sobre o Modric. Agora, no passe, o Modric tem um passe aí com a diferença gigantesca em cima ali do Valverde também, porém, o passe não vai alterar muito. O DLS não é igual ao FIFA que você precisa, pra um meio campista, ter muito passe, porque senão o passe vai sair todo errado, todo torto. Não. No DLS, com 80 de passe, você consegue já tocar tranquilamente pro lado, pro outro, até porque tu tá ali na posição de volante, rapaziada. Tu olha pra trás, tem um jogador ali, o zagueiro, atrás de vocês. Lá é ele, hein? Lá é ele. Tu olha pra frente, tem o meio campista na sua frente ali pra você tocar. Tu olha pro lado, tem o outro meio campista pra você tocar também. Então, são passes ali de 5 metros... 5 metros? Não. 5 metros já seria bastante. São passes ali de 2 metros, que... Você não precisa ter 100 de passe pra fazer isso. Você só precisa de dois olhos. Você só precisa enxergar o jogador na tela e tocar, mano. Que o passe vai sair perfeito. Aí vocês vão me perguntar, um passe alto não tem diferença sobre um passe mediano, como é esse aí do Pau Verde? Sim, tem sim a diferença. Só que é na hora do passe longo, rapaziada. Ali, quando você aperta a letra C ou até mesmo a letra que finaliza ali, que eu acho que é o B, né? É o B que finaliza. Que são passes longos, rapaziada. Aí sim tem bastante interferência. Só que geralmente, pelo menos eu, não uso passe longo aqui com os AMs. Eu uso os passes longos com os pontes. Eu não sei vocês. E pra fechar aqui na parte da finalização, galera, o Modric tem dois pontos de finalização a mais que o Valverde. Nada que vai alterar muito ali a finalização. Não vai fazer diferença nenhuma, praticamente. Porém, o Modric, ele é ambidestro. Então sim, ele tem uma diferença considerável na finalização comparado ao Valverde. Então vamos lá. Ressaltando os pontos. O Valverde, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Ele vai perder ali no controle de bola. Só que o controle, como eu já disse, a galera não tá mais usando dribles. No quesito força, o Valverde vai se sair melhor. Porque o Modric é muito pequeno. Na roubada de bola, nem se fala. Vai roubar muito mais bola do que o Modric. No passe, não vai alterar em nada, praticamente. E na finalização, o Modric, sim, vai levar um pouco de vantagem aí por ser ambidestro. Só que na posição de AM, você finaliza muito pouco, né? Ainda dá sim pra fazer gols com AM. Você ainda vai precisar finalizar às vezes, ali, de vez em quando, em algumas partidas. Mas finaliza muito pouco. E pra fechar com chave de ouro, rapaziada, acreditem se quiser. Mas o Valverde tem mais estatísticas do que o Modric. Sim, se vocês fizerem ali a contagem total de todas as estatísticas do Valverde, vocês vão ver que ele tem dois a mais de estatísticas do que o Modric aqui, 94. Sim, apesar do Modric tem dois de overall a mais aí que o Valverde. O Modric tem um total aí de 705 de estatísticas, somando tudo. E o Valverde tem um total de 707 de estatísticas. Então é aquilo que eu sempre falo, rapaziada. O erro que muita gente comete. Não foquem no overall. O overall é só um número. Foquem nas estatísticas. Isso é o que é importante aí pros jogadores. Bom, pra fechar aqui o vídeo e mostrar como é que tá o meu Pogba e como é que tá aí o meu Valverde. Tá aqui, ó, o Valverde e o Pogba. Pode ver ali que o Pogba ele ganha na aceleração, no vigor. No controle de bola ele perde. Na força ele ganha por muito. Perde um pouco ali na entrada. No passe ele perde também. E na finalização ele também perde. Nessa parte aí da entrada, o meu Pogba ele é bem bugado na entrada, rapaziada. Porque ele tem a mesma roubada de bola que o Van Dijk. Olha que o Van Dijk tem 20 a mais de entrada que o Pogba. Mas a sensação de roubada de bola ali do Pogba é a mesma do Van Dijk, galera. Ele é bem bugado mesmo no jogo. Bom, galera. Mas então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.